A minha grana, ela gara minha banca A sua grana, ela cai de especa Precisam de mim, eles me elencam Manda o bicho que o Tuzo inventa Usei a B, o cabeça tá lenta Que é do sucesso, o curso tá vindo Olhar pra tá cara só usando venda Eu não sou rito, eu não sou lenda Eu sou o Tuzo que rouba tua senha Eu sou o Tuzo que fala pra porra Me vê na rua, meu mano, só corra Me vê na rua, meu mano, só vassa Você me viu saindo da sua casa Com uma Gok e uma TV roubada Vira da puta, melhor fazer nada E depois deixa a janela fechada Fica ousado, quer falar na net Ultrapassado, vocês são disquete Andrei armado dentro da e-rap Vocês são boss, vocês são Gustavo e esquete Se não entender, é melhor que não entenda Mano, esses putos não tão no meu nível Melhor que aprenda, melhor que aprenda A minha grana, ela gara minha banca A sua grana, ela cai de especa Precisam de mim, eles me elencam Manda o bicho que o Tuzo inventa Usei a B, o cabeça tá lenta Que é do sucesso, o curso tá vindo Olhar pra tua cara só usando venda Eu não sou mito, eu não sou lindo Tchau 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 Tchau